Em continuação às nossas aulas, nós vamos agora lá na pochila de geografia, na pochila de atividades ainda. E nós vamos falar um pouquinho novamente sobre a escola. Observem que nós vamos ter um enigma agora para descobrir. E cada desenho desses que nós temos aqui vai equivaler a uma letra. O coração, a letrinha A. Esse sorriso aqui, a letrinha E. A estrela, letra I. O lápis, a letra O. E o sol, a letra U. Agora vocês irão e vão colocando a letrinha. Por exemplo, aqui na primeira nós temos um coração. Qual é a letrinha do coração que equivale? A letrinha A. E assim por diante. Vocês vão ver agora que frase que vai formar. E depois de vocês formarem a frase, vocês irão escrever ela neste espaço aqui embaixo. Certo? Você concorda com esta frase? Com esta afirmação da frase? Se você concorda, você vai escrever que sim. E por que que você concorda? Certo? Aqui nesta última frase aqui, ó. Neste último espaço aqui vocês irão escrever a frase. Agora, primeiro olho na página 64, nós vamos ter essas ilustrações. Observaram cada uma? Agora você irá marcar um X na atividade que você praticava lá na escola, quando nós estávamos na escola. Então, você irá observar cada uma. Observe que aqui, ó, você vai ter um quadrinho. Dentro deste quadrinho, você irá marcar o X na atividade que você fizer. E entre as atividades, você vai pintar a que você mais gosta de fazer. E depois vai explicar o porquê. Então, você vai escrever nessas linhas aqui embaixo o porquê que você gosta de realizar, qual atividade que você pintou. Certo? Bons estudos, qualquer dúvida, é só chamar a professora. Boa tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar as nossas aulas lá na apostila de atividades, em História, na página 71, que nos diz sobre os jogos e as brincadeiras. Com o professor, agora, nós vamos realizar a leitura destes dois quadrinhos. Acompanhem com a professora. Agora, nós vamos responder a letrinha A, B, C e D. A letra A pergunta assim. O primeiro quadrinho representa a imaginação do menino. Do que ele está brincando? Vamos relembrar? Eu sou um herói em outro planeta. Muito bem. E na letra B, o que o pai dele pediu para ele fazer? Aí você irá, com a ajuda de um adulto, escrever aqui. Letra C. Agora você vai indicar com um X. Vai fazer um X na resposta correta, se é na primeira ou na segunda. A professora vai ler para você. Indique com um X qual é o tipo de brincadeira. É uma brincadeira de pular corda, que ele está fazendo, ou é uma brincadeira de faz de conta? E a letra D. Agora você vai imaginar uma brincadeira lá em outro planeta. E vai desenhar aqui, neste espaço aqui ao lado. Agora é você quem vai imaginar que você está brincando em outro planeta. Do que você brincaria? Agora em continuação, na página 72, nós vamos observar estas imagens que a professora está mostrando aí para vocês. É a imagem de um brinquedo de muito tempo atrás. E agora na letra A está dizendo, esse brinquedo pertenceu a uma menina romana. Ele é comum nos dias atuais? Vocês acham que é comum? Sim ou não? E agora na letra B, você vai indicar com um X. Que brinquedo é esse? Que nós estamos observando aqui. É uma boneca? Uma bola? Ou um bambolê? E a letra C. Você conhece alguém que tem um brinquedo parecido com este da imagem? Será que aí na casa de vocês alguém tem um brinquedo assim, mais antigo? Aí vocês vão responder aqui embaixo na letra C. Certo?